Olá minhas comunidades da região do Cabula, estamos aqui hoje com o nosso secretário das Prefeituras Barros, Luiz Galvão, esse homem que chegou aqui para somar e fazer valer a vez e a voz do nosso povo. Meu secretário, eu quero saber do seu o seguinte, nossas comunidades aqui são comunidades carentes, que dependem de muita coisa. A demanda aqui é grande, são muitas demandas que a gente vem cobrando aqui constantemente, o nosso Jean Sacramento, nosso subprefeito aqui da região do Cabula, e nós temos muita dificuldade para poder trazer as demandas e levar o retorno para as nossas comunidades. Com a sua vinda para cá, a gente terá mais acessibilidade às demandas que nós, porventuras, venha trazer para a Prefeitura Barros? Olá, tudo bem? Sua pergunta é muito importante. Na verdade, quando o Prefeito Assemineta criou as Prefeituras Barros, foi justamente para tirar a Prefeitura do centro da cidade e trazer para perto das comunidades. E com a minha chegada aqui com a Secretaria Geral das Prefeituras Barros, a ideia realmente é fortalecer esse trabalho, é fortalecer esse papel, é dar voz ativa às comunidades e às lideranças para que a população tenha cada vez mais acesso aos serviços essenciais da Prefeitura Municipal de Salvador. A sua proposta hoje para as nossas comunidades aqui da região do Cabula, como um todo, a gente será mais contemplado com as demandas que, porventura, vem até ao seu conhecimento? É, eu assumi agora recentemente, estou na minha primeira semana ainda, então estou na semana de planejamento do trabalho, provavelmente aí nessas próximas duas semanas é semana de planejamento do trabalho, para ver de que forma realmente a gente consegue ajudar cada vez mais as Prefeituras Barros e que as comunidades sejam favorecidas com esse trabalho. Então nós sabemos que tem muita coisa para ser feita, não estou aqui, na verdade, para tapar o sol com a peneira, a gente está aqui para reconhecer as dificuldades e trazer soluções para esses problemas. Vamos empenhar bastante para poder ajudar cada vez mais, não só a Cabula, como todos os bairros carentes da nossa cidade. É o nosso secretário Luiz Galvão, que veio para aqui para somar a cada vez mais com as nossas subprefeituras. Estou aqui com o meu subprefeito estourado, hein? Esse homem, ele é o cara, chegou aqui para somar, para dar vez e voz ao nosso povo. E eu quero saber dele o seguinte, Jean, eu quero saber de você o tamanho da sua satisfação que está recebendo hoje o secretário da Prefeitura Barros do Salvador. Val, bom dia a todos. Primeiramente, honra e glória a Deus. Agradecer a Deus por estarmos vivos, agradecer a vocês, agradecer as lideranças que ontem o secretário avisou que vinham fazer uma visita para ver o funcionamento da Prefeitura Barros do Cabula. E chegou aqui, vocês vieram, o senhor vai estar aqui, vinham dar boas-vindas, vocês vieram. O apoio de vocês é fundamental. Isso é registrado por vocês e pelas solicitações. Vocês viram isso na Arandiba, vocês viram isso no Doron, vocês viram isso em diversos outros bairros que vocês me passam demanda. Eu encaminho para o prefeito Assemineto e o prefeito Assemineto manda atender a comunidade. Porque o objetivo da Prefeitura Barros, quando foi criada, na época ainda era o secretário Reinaldo Braga, eu acompanhei desde a montagem na Casa Civil em novembro e dezembro de 2012, logo depois que o prefeito ganhou. O objetivo da Prefeitura Barros é atender a população. Por isso que nós mudamos a Prefeitura Barros aqui do Cabula para atender às sete horas da manhã. A gente atende saúde, atende o SIM, atende o Bolsa Família, que a população precisa. Atende a farmácia, que muitas vezes a pessoa quer passar aqui na farmácia sem ir trabalhar. Então, receber hoje aqui o secretário, Luiz Galvão, está mostrando a ele um pouco dessas mudanças que nós fizemos e tenho a certeza que são tempos melhores, são tempos que a população, as lideranças, os vereadores, os conselhos vão ter mais apoio da Secretaria da Prefeitura Barros. Então, parabenizo a vinda de vocês, parabenizo a vinda do secretário aqui, parabenizo a vinda de todos os conselheiros e todas as lideranças aqui. E só agradecer, 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 agradecer. E até a próxima.